No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer pra você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, o que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daquite Coronel Fopsiano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia, todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você, e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar pra pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado. Então se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa. Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos. Trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar, do amor de Deus, pode vir duas vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Beijão. Beijão.